A Passarela da Favela A Passarela da Favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba a minha brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada Não vai pagar de corre Que você não vai nada Mas se for mil graus E ter a mente blindada Ela vem e desengola E o recalque vai embora Seu batom já matiu Mata mais do que uma pistola Vestido coladinho Deixa o Jorge maluquinho Falçando o tabuzão Ela desce até o chão Pra causar nele um pinção Ai meu Deus, que sedução A Passarela da Favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba a minha brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada É o ritmo das favelas A Passarela da Favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba a minha brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada Só lançamento brabo, porra É o ritmo das favelas, neguinho Feito e respeito a porra Feito e respeito a porra Não vai pagar de corre que você não vai nada Mas se for mil graus E ter a mente blindada Ela vem e desenrola O recalque vai embora Seu batom já matiu Mata mais do que a pistola O vestido coladinho Deixa o Jorge maluquinho Ao sol do tabuzão Ela desce até o chão Tá causando erupição Ai meu Deus, que sedução Na Passarela da Favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba a minha brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada Na Passarela da Favela Ela hipnotiza Tô fumando um verde Ela rouba a minha brisa Ela é linda, deslumbrante Tem a beleza exagerada Não tem um que não olha Até a molecada Só lançamento brabo, porra É o ritmo das favelas, neguinho Feito e respeito a porra Feito e respeito a porra Feito e respeito a porra